Olá pessoal, somos uma empresa de engenharia, vamos completar nosso décimo ano de mercado, aproveita e não, inscreve-se aqui no nosso canal e deixe seus comentários, vamos vender agora esse dispositivo que permite você tirar uma amostra de sinal, um sistema radiante com carga de RF, que não tem amostra de sinal, esse produto é destinado à calibração de sistemas de rádio, celulares, transmissores de FM, suporta aqui até 300 watts, tá? E vamos comercializar ele em várias configurações, uma deles sozinho, né, N macho, N macho a saída BNC FM e a outra composta aqui, ó, de conector I, pra você rosquear aqui, e liga ele antes do wattímetro, aqui você liga ele depois do wattímetro, né, N. E vamos configurar também ele com esse I pra você rosquear, e esse adaptador, aí você tem uma saída BNC de entrada aqui, esses transmissores de FM menores, né? E vamos ter uma outra configuração que é ele com um I também aqui na saída, então você vai conseguir converter ele pra NFM, N macho, NFM de entrada, NFM de saída, BNC de entrada, BNC de saída, enfim. Aí o pessoal me pergunta, né, mas quanto que sai aqui em relação às entradas, né? E ele é bidirecional, você pode entrar com o sinal aqui, ou entrar aqui, ó, esse lado de cá, e ligar a carga aqui, né? É transparente, você liga ali, entrada e saída. Temos aqui um analisador de espectro, eu fechei um looping aqui, né, saímos 0 ADB, e consigo ter que a entrada, aí me deu um traço reto aqui. Aí eu tô passando por um, né, ó, enxertando o sinal aqui, recuperando aqui numa carga de RF e recuperando aqui em cima. Aí eu tracei essa curva aqui, ó, de 0 Hz a 1.5 GHz. E tá ligado aqui, ó, a saída do espectro, aqui tá o nosso equipamento, né, ó, ele, aqui tá uma carga de RF, esse aqui é de baixo potência, mas ligamos uma com potência agora, ainda pouco, aí tem outros vídeos aí pra trás, aí, tá bom? E simulamos ele em caso real, ligando vários frequencímetros aqui. E aqui, ó, a saída dele, ó, que vem e entra no analisador de espectro de novo. E com isso eu consigo tracejar a curva aqui, ó, exatamente nesse marker aqui, ó, ups, cadê meu nível aqui? Tá aqui, ó. Olha que legal aqui, ó, 650, 630 MHz, 42 dB de atenuação. Daqui, ó, pra frente é sempre o mesmo nível, ó, vou rodar o marker aqui. Peraí, ó, captei o marker, é o marker ativo de novo, né, ó. E aqui eu vou abaixar, ó, pra gente vir pra trás, ó. Frequências mais baixas, fica a atenuação praticamente quase fixa, né, ó. Tá vendo? Tem 160 MHz já. E aqui, ó, baixo de 100 MHz que ele começa a atenuar mais ainda. Por quê? Porque ele é um elemento aqui passivo, né, e aqui nós usamos circuitos capacitivos internos aqui de alta potência, pra ele permitir tirar uma amostra de sinal. Então o capacitor, ele é característico, né, ele tem uma resposta em função da frequência. Então quanto mais alta a frequência, ele tende a ser um curto, ó, pode ver que é mais constante. E a baixa frequência começa a gerar um certo obstáculo, que é o inverso do indutor, né, o indutor é um curto pra frequências baixas, e um circuito aberto pra frequências altas. Como ele é um circuito capacitivo, essa é a curva característica dele. Tá bom, pessoal? Aí espero ter ajudado aí, meu, muito obrigado, tá? Não se esquece aqui, ó, de se inscrever no nosso canal, e deixar seus comentários, seu joinha, porque você contribui muito aí com o desenvolvimento do nosso canal. E a medida do possível, aí vamos fazer mais vídeos e mais produtos aí. Somos uma empresa já com 10 anos já de mercado, graças a Deus aí. Muito suor e trabalho em pesquisa e desenvolvimento nacional. E rode nossos outros vídeos aí, vai ver antenas lowband, antenas pra PX, antena fixa, cargas de RF diversas, cargas de RF compactas, né, ó, igual essa daqui, ó, pra amostra de sinal, pra teste no laboratório, e cargas de RF mais complexas, vai de 50 até 500 watts, com amostra de sinal fixa, de 100 watts a 150 watts, ou com amostra de sinal atenuada, assim, igual essa daqui, com valor fixo, acima de 40 dB de atenuação. Meu, muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí. Valeu aí, até a próxima. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501